Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Música Fé, eu sou Antenor, papoja sobre áudio e hoje eu vou falar sobre um DAC bem interessante que é o Top D90 Já deixa o seu like e quem está curtindo o trabalho, considera se inscrever no canal e também participar da minha campanha lá no Apoia-se que está ajudando pra caramba a manutenção do canal e trazer esses reviews pra vocês A Topping é uma empresa chinesa que fabrica majoritariamente amplificadores e DACs seja pra fones de ouvido ou pra caixas de som Ela é uma empresa famosa por trazer DACs dessa linha objetivista chinesa com coisas que medem muito bem e que no geral entregam uma qualidade sonora muito alta, principalmente pelo que custam E tem rumores na internet que ela faz parte do grupo Aoshida que dizem também que engloba a SBSL, a X-Duo, a Topping, entre outras marcas menores de áudio chinesas O D90 é um DAC que custa ali na casa de 950 dólares Pra quem não sabe, um DAC é um conversor digital analógico e ele é do tipo Delta Sigma Eu expliquei mais ou menos como é que funciona isso no vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima pra quem tiver interesse e curiosidade, é um assunto meio nerd E ele se propõe a ser um DAC absolutamente neutro, com baixíssimos níveis de ruído, baixíssimos níveis de distorção e também traz uma ampla gama de entradas digitais, inclusive compatível com o padrão I2S E o que eu mais gostei dele é que ele é um DAC muito completo na relação de entradas e saídas ali o que acaba deixando ele bastante versátil Ele também é muito bem acabado e muito bem feito Ele pode ser usado como pé amplificador e também tem compatibilidade com o padrão I2S O que eu menos gostei é que faltou um pouquinho de versatilidade ali nas funções dele Acho que ele poderia ter mais coisinhas que você pudesse fazer, mais modificações e personalizações que você pudesse fazer nele Outra coisa é que ele é muito dependente do controle remoto Então se você perder, esquecer o controle remoto em algum lugar, você perde um monte de coisa que você poderia fazer E ele é um DAC também que esquenta bastante O D90 vem nessa caixa bem grandona aqui É bem dificinha de abrir Muito bem protegido Tá o bichinho aqui dentro Tem um manual de instruções bacana Tem um portfóliozinho da Top Tinha um cabo de força aqui que eu já tirei Vem um cabo USB que é bem mais ou menos E uma anteninha para o Bluetooth Tem esse controle remoto que ele funciona basicamente com ele Sem ele você vai ficar sem algumas funções do DAC E aqui vamos para ele Deixa eu retirar essa caixa daqui Bom, o controle é esses controles comunzinhos que você encontra em dispositivos Inclusive bem mais baratos da própria Top Eles devem mudar alguma configuração Mas o chassi do controle é o mesmo E aqui a gente tem o DAC O chassi é todo em alumínio Muito bem feito Um alumínio de alta qualidade Bem pesado, inclusive Eu não sei exatamente o peso Mas ele é bem pesado E aqui na frente a gente tem um painel Aqui tem um receptor Não sei se dá para ver um detalhe aí Mas tem um receptorzinho do infravermelho do controle Botãozinho de liga e desliga E de algumas funções E esse aqui é o botão para dar uma navegada em algumas funções E alterar o volume quando ele funciona como pré-amplificador Aqui a gente tem uma chavinha de seleção de tensão Ele funciona tanto em 220 quanto em 115 Mas tem que alterar aqui a chave E aqui a gente tem as entradas e saídas dele Os conectores são de boa qualidade Ele vem com tudo bem encapadinho aqui para não oxidar durante a viagem Ou para quando você não estiver usando isso aqui não ficar sujo ou oxidado Então esse é um capricho legal que eles tem E ele todo é muitíssimo bem feito Não tendo o que reclamar dessa qualidade construtiva Parece que é um dispositivo que vai durar bastante tempo As especificações técnicas do D90 Eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo Como sempre para vocês poderem conferir E o que dá para destacar aqui É que ele traz um chip da AKM Que é o AK4499 Que é um chip topo de linha da AKM E também tem a função do MQA Junto com esse chip As saídas dele são balanceada e single-ended A balanceada são duas XLR Três pinos E a single-ended é uma RCA Isso é bastante comum em DACs balanceados Como entrada E aí chega a parte interessante dele Ele tem as entradas mais convencionais Que é a SPDIF ótica SPDIF coaxial Ou USB Entradas digitais E ele tem também duas entradas digitais Que são mais incomuns E esse aqui traz Isso para mim é a grande diferença dele Ele tem a saída I2S LVDS E tem a AS Que normalmente você não encontra em DACs mais simples E essas entradas são muito interessantes Para você utilizar, por exemplo, um streamer Que tem a saída no padrão I2S Então você pode conectar direto aqui E isso evita algumas conversões de formato E pode trazer uma qualidade sonora superior Então você tem, por exemplo, o Raspberry Pi Com o módulozinho I2S Eu vou deixar um link aqui na descrição Para quem quiser conferir o que é Então ele funciona como um streamer de rede E dentro do próprio sistema do Raspberry Pi Junto com esse módulo I2S Ele já converte o sinal internamente para o I2S E não vai existir mais uma conversão de sinal analógico No processo De sinal digital no processo Então você conecta essa saída I2S aqui E você vai manter o padrão Você vai manter o padrão do sinal Sem diminuindo perdas Que possam acontecer no transporte E no caminho desse sinal E a AS é a mesma coisa Normalmente usado em equipamentos de som De áudio profissional Os formatos compatíveis aqui Além do MQA Ele tem, suporta PCM de alta resolução Até 768 kHz e 32 bits E DSD até o 512 Que se não me engano são Aí os máximos que esses formatos suportam Em SPDIF ele vai até 24 bits e 192 kHz A interface USB dele é uma XMOS XU216 Que é bastante sofisticada E a tensão de saída dele aqui é padrão de linha Com 4V RMS Com 4V RMS Na balanceada E 2V RMS na não balanceada Bora então para a experiência de uso dele Uma vez plugado na tomada Você vira a chavinha aqui atrás Selecionado a tensão correta Ele vai aparecer aqui o topping E já vai te dar as opções no display Com o controle Até selecionando aqui Você consegue ir selecionando Cada tipo de entrada USB, Bluetooth, ótica I2S, AES Coaxial ou USB Que é, acho que a maioria das pessoas É provavelmente usar Um DAC como esse E o controle remoto Você consegue alterar funções Como o brilho da tela Está vendo Alterando a intensidade do brilho Você pode mutar Você pode alterar o volume Usando ele como pré-amplificador Então ele é um dispositivo Que funciona como pré-amplificador E eu achei o desempenho dele ok Para esse apesar de eu não ter usado muito Para mim funcionou Você pode selecionar então Pelo controle também As entradas Ele tem alguns modos de filtros Você pode usar No modo PCM Se não me engano Eu não achei os filtros aqui DSD Então você seleciona aqui Ele só não Só não ficou explícito Para mim Nem no manual Nem aqui Qual filtro é qual Qual é o brick wall Qual que é O fase mínima E por aí vai Então Ficou devendo Na real isso aí E ele tem aqui Função de desligar automaticamente Ou não É possível também alterar O modo de saída dele Pelo controle remoto Apertar nesse botão aqui Você altera para RCA Mais XLR Então ele vai soltar o sinal analógico Na RCA e na XLR Ou somente na RCA Ou somente na XLR Então ele tem esses três modos possíveis aí Que é interessante Dependendo da sua aplicação em casa Então eu achei A operação dele ligando na USB É super transparente Você liga lá Para o Windows 10 Por exemplo Que foi o que eu usei aqui Ele é plug and play Conecta E está funcionando E ele roda o MQA tranquilamente Usando aqui o aplicativo nativo Do Windows do Tidal Em modo Exclusivo Ok também Então é muito recomendável Você buscar o driver mais novo Mais recente Lá no site da Top Atualizar Para você poder usar Por exemplo O DSD De uma maneira Otimizada E também Aproveitar tudo Que o DAC tem Para te oferecer Com o driver Mais atualizado Bom gente Vamos então para a conclusão O D90 É um DAC Que é difícil Encontrar defeitos Em termos de som Ele é totalmente neutro Entrega uma sonoridade Que é boa É totalmente livre de ruídos Livre de distorções E tudo mais É um DAC Que pode se dizer Que é bastante frio Então assim Ele não vai colorir Não vai trazer Nada que possa Dar uma embelezada Na música Que ele vai trazer Mais ou menos O que está ali E ele é um DAC Que é caro Dentro desse padrão E você encontra Sonoridades parecidas Na casa ali De 500 dólares De 600 dólares Porém Ele tem uma coisa Muito importante Interessante Que é o Padrão I2S E isso aí Para mim É o grande diferencial dele É claro também Que ele faz um stack Muito legal Com a linha 90 Da Top Então se você tiver Por exemplo Um A90 Um D90 Vai cair muito bem Ali nesse stack Porque são do mesmo tamanho Então esteticamente Vai ficar ótimo Mas ele é interessante Mesmo pelo padrão I2S Então assim Se alguém estivesse querendo Sondar Que me perguntasse Se eu recomendaria o D90 Eu ia falar Eu recomendo com ressalvos Por quê? Se o cara não tem Nada da linha 90 Da Top E nem tem Nada que funcione No padrão I2S Eu não vejo tanto sentido Assim Porque você poderia Gastar menos ali Gastar tipo Um pouco mais da metade Do preço E obter algo De qualidade semelhante Às vezes até com mais Uma outra Feature ali Tipo O SMSL S19 Que traz umas coisinhas Umas firulinhas ali Ele é um pouquinho inferior Mas Ele é bem mais barato Metade Metade do preço Então nesse caso Eu recomendaria um DAC Desse tipo mais barato Porém Se o cara tem por exemplo Um streamer Que usa o padrão I2S Aí certamente O D90 seria um baita DAC Porque nesse aspecto Ele é muito versátil E assim No fim das contas É muito difícil Botar defeito nele Porque ele tem Uma construção impecável Ele tem uma qualidade De conversão de sinal também Que é impecável É só o preço dele Que me faria Fazer essa conjectura Ao recomendado pra alguém Então por exemplo Você tem um streamer Junto com Um PC Tudo conectado No DAC No caso O D90 Isso seria sensacional Porque Às vezes O cara tem só um DAC Padrão I2S Para o streamer Aí tem um outro DAC Para usar no PC E sabe Acaba ficando um sistema Muito grande O D90 Ele pode dar uma resumida E se tornar um sistema Até mais eficiente Então nesses casos Certamente Uma baita recomendação Porque é um super DAC Então é isso gente Muito obrigado por ver esse vídeo Até o final Um forte abraço E valeu E valeu E valeu E valeu